Certo, viu Jackson, depois desse vento que passou aqui, só pra atrapalhar um pouquinho essa entrada, mas como vocês bem disseram, o Felipe Ferreira acabou de ser apresentado aqui, ele inclusive já está regularizado, existe uma possibilidade dele ser relacionado pra esse confronto desta quarta-feira, quando o Vasco vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, e na entrevista coletiva ele não escondeu a ansiedade não de treinar, de conhecer os novos companheiros, falou também sobre ser treinado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que a gente sabe é um dos grandes treinadores do nosso futebol, mas eu vou parar de falar um pouquinho, vou deixar o novo reforço, o Cruz Maltino falando por aí pra vocês acompanharem. Vim jogando como meia, alguns jogos como atacante, canhoto, gosto de vir por dentro também, dar algumas assistências, fazer com que meus companheiros também consigam criar oportunidade, então vim numa sequência boa de jogos, conseguindo bons números, conseguindo ajudar o clube que eu estava, e esse torcedor pode esperar muita qualidade, muita dedicação da minha parte. É isso, Felipe Ferreira, só pra exemplificar os números dele, são números bons, no CRB nos últimos quatro jogos ele fez quatro gols, nos 24 jogos dele pela Série B, com a camisa do CRB foram cinco gols e seis assistências, ou seja, ele chega aqui no Vasco com o status aí, quem sabe, pra brigar por uma posição aí no time titular. Mas agora vamos com informações do São Paulo, com o repórter Marcel Capretti. Bom dia, Marcel.